Dois copinhos, esses copos aqui significam o mundo, como que está essa água? Está limpa ou está suja? Suja, está sujo, esse sujo aqui quer dizer o pecado, agora vou mostrar para vocês esse ovo, temos um ovo aqui E esse ovo representa nós que somos cristãos, só que esse cristão aqui, gente, é um cristão que ele sempre está mergulhando no pecado, olha só Ele mergulha lá no pecado, lá na sal do pecado, é um cristão que não testemunha, ele fica assim, lá no fundo, todo sujo de pecado Agora nós temos um outro cristão, e esse cristão aqui é um cristão de verdade, que é fiel a Deus, que não gosta de ficar no pecado Ele pode há tempo no mundo entrar no pecado, mas logo ele não afunda, olha só, logo ele volta, olha só como é que esse cristão ficou É um cristão que ele peca, mas ele se arrepende e pede perdão para Deus, e assim somos nós crianças Um ovo afundou, que é o cristão que estava no pecado, e outro ovo afundou, porque tem um segredo aqui, tem sal aqui no sal E sabe por que tem sal? Porque Deus sabe, nós somos o sal, tá? E nós somos o sal da terra